Galera, novidade aqui no canal Adrenaline, a gente recebeu para testar a linha profissional das AMD, as Radeon Pro. Primeira vez que a gente recebe um lançamento recente, então primeiro quero agradecer a AMD Brasil pelo envio dos produtos para esses testes. E vamos dar uma olhada em como se trata, como performa esse perfil bem diferente de produtos aqui. Nós recebemos os dois modelos lançados recentemente, então estamos falando da Radeon Pro, a W7900 e a W7800. E vamos ver como é que elas se saem no restante da nossa análise. Antes de a gente começar a trazer as nossas impressões, aqui é um ponto importante, a gente destacar que esse é um campo que a gente não domina aqui no Adrenaline. Então a gente tem uma vasta experiência testando placas de vídeo para games, processadores também nesse tipo de rotina. A gente já tem dentro das nossas baterias de testes algumas aplicações profissionais, mas essa não é a nossa praia, não é o nosso foco principal. Então esse é um daqueles vídeos em que a gente está aprendendo à medida que faz. Então o feedback de vocês vai ser muito útil, especialmente em relação a testes que vocês gostariam no futuro, que tipo de funcionalidades que a gente está deixando passar, já que não é um mercado idêntico ao de placas de vídeo para games. Apesar das várias similaridades, são outras demandas e a gente está aos poucos aprendendo o que é que esse público busca. Agora começando a falar sobre as Radeon, a série W7000. Então essa é a atualização da linha Radeon Pro, das placas de vídeo da linha Radeon, para profissionais que vão ter demandas como, por exemplo, grandes quantidades de telas. Então elas são atualizadas com DisplayPort 2.1 para você ter suporte a resoluções e múltiplos monitores. É para quem tem demandas específicas em VRAM, então elas têm uma grande quantidade de memória. Então nós temos uma delas, a W7800, tem um total de 32 GB de memória de vídeo, bastante memória de vídeo. E a W7900 vai a 48 GB, ou seja, é para um ciclo de trabalho que precisa de grandes quantidades de memória, senão o modelo que está sendo rodado ou o ciclo de trabalho que está sendo realizado não pode acabar a VRAM, senão, como a gente já sabe em games, se acaba a memória de vídeo, a performance despenca. Então elas têm uma quantidade bastante generosa e é justamente uma das specs que a AMD destaca, principalmente contra a rival NVIDIA. Então quando a gente compara a linha profissional da AMD versus da NVIDIA, assim como acontece, na verdade, na linha Gamer também, a AMD é mais generosa quando o assunto é memória de vídeo disponível dentro dos determinados patamares de preços em que ela se enfrenta. Então a AMD oferece mais memória de vídeo, com um preço mais baixo, que as concorrentes GeForce. Algo bem interessante que a gente vai fazer também ao longo desse vídeo é a comparação com o mercado Gamer. Tem alguns momentos, tem umas batalhas bem interessantes. Inclusive quando a gente compara a topo de linha, que é a 7900, a W7900, com a topo de linha Gamer, que é aqui o modelo da PowerColor Red Devil gigantesco, da 7900 XTX, elas têm bastante semelhanças. Então quando a gente olha, por exemplo, o número de processadores Stream, elas têm basicamente a mesma quantidade. Então são chips em aspectos, em especificações, em largura de banda, interface de memória, várias coisas elas têm bastante semelhanças. O que muda é, a placa Gamer tem frequências de operação mais altas, o consumo mais alto, ou seja, é um chip buscando o máximo de performance, o mínimo de latência. Então, inclusive, se for preciso, ela fica com o tamanho que for preciso e coloca quantos conectores forem precisos, para isso acontecer, enquanto que a linha Radeon Pro, ela tem um foco em estabilidade. Então as frequências de operação vão ser mais baixas, a quantidade de energia vai ser mais baixa, justamente por ser uma placa com também foco em eficiência. Então vê que nós temos somente dois conectores, ao invés de três conectores. É uma placa que usa um projeto de arrefecimento do tipo Power. Então é também para facilitar a montagem do seu servidor, da sua máquina, onde você vai usar esse tipo de, o seu workstation. O diferente de uma placa Gamer, que vai projetar, por exemplo, esse modelo da Power Color, ela vai rotacionar aqui as fãs e vai projetar o ar contra os chips aqui no PCB e vai sair pelas laterais desse ar, ou seja, esse ar aquecido vai ficar dentro do gabinete. Por isso que nós gamers temos que fazer um bom airflow, colocar fãs de intake para entrar ar e também algumas fazendas austão para tirar o ar quente dentro do gabinete. No mercado profissional, nós temos o uso do Blower porque ele puxa o ar por aqui e projeta aqui pela parte de trás. Então é justamente para não ficar super aquecendo o gabinete, não aumentar os custos com o arrefecimento do gabinete. O que tem de aquecimento é projetado para fora do computador. É menos eficiente que as placas gamers, que conseguem frequências mais altas, conseguem ser mais agressivas, mas em compensação do ponto de vista da montagem e da estabilidade do sistema, é melhor você ter ela projetando o ar sempre para fora do gabinete. Arrefece menos calor, mas em compensação evita esse efeito estufas, ao menos que você fique colocando várias fãs no seu gabinete ou na sua workstation. Elas também têm variações bem grandes na questão do preço. Então a Radeon W7900 chega pelo preço sugerido de 4 mil dólares, isso é consideravelmente acima dos mil dólares que você encontra as topo de linha da linha Radeon. Enquanto que, linha Radeon Gamer no caso, E a W7800 chega com o preço sugerido de 2 mil e 500 dólares. Então realmente, essas linhas profissionais têm um custo consideravelmente acima da linha Gamer. Vamos dar uma olhada na questão da performance. Para isso, justamente por ser uma área que a gente está começando a cobrir recentemente, infelizmente a gente não vai ter uma boa comparação com a linha GeForce profissional. O correto aqui era a gente comparar com as placas da linha ADA, ter comparativos diretos com as placas profissionais da NVIDIA, mas infelizmente a gente não tem isso disponível por aqui. Então o que a gente vai fazer é usar a Micro Arquitetura A da Lovelace mais nas placas Gamers, então nós vamos ter as GeForces RTX 4080 e 4090 no comparativo, a Radeon 7900 XTX e os dois modelos Radeon Pro que foram enviados para testes. Então vamos dar uma olhada na performance. Começando pelo SpecView Perf, um software focado bastante na parte de CAD, modelagem 3D, o teste do 3DS Max 07 a gente tem uma vantagem perceptível para 4090, então o chip gigantesco Gamer da NVIDIA entrega uma performance superior à W7900, então aqui começa algo interessante já que a 4090 por mais que seja cara, ela não é 4 mil dólares cara nesse cenário. 7900 a Gamer e a 7900 Radeon Pro performam muito parecido, então a gente vê como realmente é um chip bastante semelhante, e ficam na mesma balada da 4080, enquanto que a Radeon Pro, a W7800, fica levemente atrás dessa galera. No software do Katia nós temos uma vantagem agora para a AMD e para a AMD Gamer, então as frequências mais altas de operação e o consumo mais alto de energia da XTX faz ela ter uma vantagem sobre a W7900 da linha Radeon Pro, seguida logo na sequência pela RTX 4090, uma diferença não muito grande de performance entre as duas. A W7800 vem logo após e por fim a 4080 nesse comparativo. No CREO nós temos uma vantagem bem perceptível agora para as Radeons, então a 7900 foi a placa que performou melhor, mesmo tendo frequências um pouco mais baixas, ela fica bem próxima ou à frente da 7900 XTX, e a 7800 mostrou uma performance bem próxima também das outras dois modelos, então vê que essa placa com custo mais baixo, um chip com menos estruturas, está entregando uma performance bem semelhante aos outros dois do comparativo, especialmente o teste em Full HD. Em 4K ela já sentiu um pouco mais o impacto e acabou ficando um pouquinho mais para trás do que os outros dois modelos. Enquanto que as GeForce aqui é um cenário em que a NVIDIA não deve ter colocado, otimizado para esse tipo de instrução, deve ter focado mais na sua linha profissional, elas perdem um pouco de performance, mas ainda não ficam mal no gráfico, mérito aí da robustez do chip da 4080 e da 4090. No teste do Energy 03, também do SpecBuild Perfect, temos novamente uma vantagem para as Radeon, todas elas ficam à frente das GeForce, mesmo da 4090, e vemos a eficiência da W7800 ficando levemente à frente da topo de linha Gamer da NVIDIA. A 7900 XTX continua na frente do modelo Radeon Pro, resultado aí das suas frequências e consumo mais agressivo. Então, apesar das semelhanças entre os chips, o modelo Gamer ficou à frente. No Medical 03 a gente tem um resultado que já começa a chamar atenção para otimizações específicas das linhas Pro. Então, a 7900 ficou à frente da 7900 XTX por uma margem grande e até a Radeon Pro W7800 conseguiu ficar à frente do modelo Gamer topo de linha, mesmo com menos estruturas, com clocks mais baixos. No teste em Full HD, ela conseguiu ficar na vantagem. Em 4K, ainda, o resultado foi mais favorável para a 7900 XTX. Enquanto que a linha 40 das GeForce, aqui realmente elas não têm otimizações, não são focadas para esse tipo de uso, sentiram aí uma diferença grande de performance versus as Radeon. E talvez o teste que mais impactou foi o do SNX04. Então, usando aí um software de renderização da Siemens e o resultado é bem favorável às Radeon. Então, a W7900, a Radeon Pro ficou à frente do modelo Gamer 7900 XTX no teste em Full HD. Ficou vantagem para o modelo Gamer quando a gente troca para a resolução 4K. Enquanto que a W7800 não ficou longe da XTX, especialmente quando a gente olha o teste em Full HD, e as GeForce não estão otimizadas para esse uso, esse cenário de uso. Totalmente, surge uma diferença bastante grande no desempenho entregue entre as Radeon e as GeForce. Mesmo as Radeon Gamers aqui também se saem melhor nesse teste. Em Solidworks, nós voltamos a ver a vantagem das GeForce. Então, nós temos a 4090 sendo a placa com mais alta performance, tanto em Full HD quanto em 4K, enquanto que a 4080 vem ali na sequência, sendo a segunda colocada em Full HD, e perdendo um pouquinho ali para a W7900 quando o teste é feito em 4K. Então, aqui nós vemos novamente as placas profissionais não se diferenciando tanto assim das placas Gamers nesse teste. Obviamente, não é o foco dessas placas, mas nós rodamos alguns games só para ver o que acontecia. Então, 3DMark, teste do Fire Strike, nós temos uma performance que cai em torno de 12%, da 7900 XTX versus a W7900, que acaba ficando com basicamente a mesma performance da RTX 4080, enquanto que para a W7800 nós temos aí uma redução de 25%. Em Ray Tracing, as placas profissionais sentem bastante a diferença versus as placas Gamers, então nós temos uma queda de quase 18% da 7900 XTX para a W7900, e uma vantagem óbvia para as GeForce, que se sai muito bem quando o assunto é Ray Tracing. Em Assassin's Creed, vai rala aqui na resolução 4K, nós temos novamente uma queda de uns 14%, 15% entre a 7900 XTX versus o modelo profissional W7900, aqui resultado então principalmente das diferenças de frequência entre esses dois modelos e de consumo, algo que se replica também no Calvary Unimodal Warfare, novamente algo na queda aí na casa dos 15%, comparando os dois modelos 7900, e por fim, quando o assunto é Ray Tracing, as Radeon Pro elas têm uma diferença maior versus o modelo Radeon RX, então em Cyberpunk nós temos uma redução de 20% de performance, quando a gente olha a 7900 XTX versus a W7900, e tem uma diferença grande em favor das GeForce nesse teste. Uma novidade para essa review, a gente introduziu aí o uso do Procyon, o teste de inferência, da mesma empresa que faz o 3DMark e outros testes do Benchmark, nós estamos usando o teste deles de inferência, usando a tecnologia do Microsoft ML, o Machine Learning do Windows. Aqui nós vemos que a 7900 XTX e a 7900 performam basicamente no mesmo nível de performance, na diferença de menos de 5%, enquanto que as GeForce saem no melhor aqui, então a 4080 abriu uma vantagem de uns 24% sobre a 7900 XTX, e a 4090 chega a abrir quase mais de 40% sobre o modelo gamer da AMD. Vendo esses gráficos, eu não sei se vocês ficaram com essa impressão também, mas parece que não faz sentido uma placa profissional. Em vários dos momentos as placas gamers ficam em performances semelhantes, ou pior, ficam à frente delas quando o assunto é simplesmente desempenho. Faz nada disso ter sentido, já que elas custam consideravelmente mais que os modelos gamers. E é aqui que entra uma diferença desses mercados. Enquanto que as placas de vídeo para jogos, o foco realmente é desempenho. Elas são placas que querem entregar os quadros no mínimo de tempo possível para você quando você está jogando. O foco da linha profissional é outro. Elas estão focando em estabilidade. Então esse modelo gamer, assim como as GeForce que apareceram no gráfico, são placas pensadas para trabalhar em alta carga por janelas relativamente curtas. Então você vai jogar duas, três, quatro horas e depois ela vai ficar ociosa. Ou você vai usar por muito tempo o computador em atividades leves, vai dar aquele boost agressivo quando está jogando, mas depois volta a frequências e consumos mais baixos. Então é por isso que elas dão esses sprints mais agressivos. Consumos muito mais altos, frequências mais altos, aquecimentos mais altos, para entregar o máximo de performance para uma janela de tempo relativamente curta. Eu digo relativamente curta, porque quatro horas é bastante tempo de gameplay, mas é porque numa linha profissional isso muda bastante, porque nós estamos falando de placas que foram projetadas para entregar performance estável 24 horas por dia, sete dias por semana. Então isso aqui são placas que estão pensadas para não serem desligadas, e se for preciso, operar em alta carga o tempo todo. É por isso que as frequências que elas vão atingir não são tão altas, o consumo delas também vai ser impactado. Elas estão num nível de otimização mais voltado para eficiência energética do que alta performance. E isso acaba se refletindo ao longo de boa parte do gráfico. Em alguns momentos a gente chega a ver algumas aplicações específicas se diferenciando nelas. É porque justamente para essas aplicações pode fazer diferença maiores quantidades de VRAM. Então é esses momentos em que você vai ver que as placas profissionais do nada abrem uma vantagem gigantesca sobre as placas gamers. Mas vários dos nossos testes aqui a gente viu que as placas gamers topo de linha podem ser uma alternativa. Se você está querendo montar uma workstation, ter alguns ciclos de trabalho que a quantidade de VRAM disponível vai ser suficiente, elas já dão conta. Só que se o seu foco realmente é estabilidade, faz muito mais sentido uma placa profissional. Primeiro justamente porque elas são projetadas para operar de forma constante, diferente das placas gamers. E dependendo do seu ciclo de trabalho, essa quantidade adicional de memória de vídeo vai fazer toda a diferença. É aquele momento em que quem sabe as dependências dos seus ciclos de trabalho, sabe se precisa de 32 ou 48 GB de memória de vídeo. Mas se você precisa, a performance pode ser completamente diferente só por ter essa quantidade maior de memória de vídeo disponibilizada. Então esse custo acaba fazendo sentido em longo prazo. Para quem, para nós gamers, ou para a galera que não precisa de 48 GB de VRAM, parece só uma placa que custa 3 vezes mais caro e não entrega inclusive mais performance. Ela até, vários dos testes, ela fica abaixo da RTX 4090. E esse enfoco diferente também acontece na parte de suporte e de software. Então essas são placas pensadas para você usar por vários anos. Então você não vai ter, como exemplo, as placas gamers que tem uma troca praticamente anual, você tem novos lançamentos, você tem trocas muito constantes de novos hardwares e softwares. Isso aqui é um produto pensado para você comprar, montar sua workstation e ficar trabalhando anos em cima dela. Então em teoria é para longo prazo ela se pagar essa diferença de preço versus o modelo gamer. Especialmente na parte de garantia, de suporte e de drivers. Então tanto a linha profissional da AMD quanto também a linha profissional da DVIDIA, eles têm um enfoco, um enfoco muito diferente em ter suporte e estabilidade nas aplicações de CAD, de renderização, os programas em que você normalmente vai focar usar esse tipo de dispositivo aqui. Então galera, essa foi a nossa visão inicial aí das Radeon Pro, a série W7000. Vai ser muito bem-vindo o feedback de vocês nos comentários que tipo de testes a gente devia rodar justamente para tentar encontrar essas diferenças. Então a gente começou a trazer alguns testes diferentes como Machine Learning, mas obviamente é um mercado, é um nicho bem específico. A gente ainda tem bastante a aprender e especialmente agradecer a AMD Brasil pelo envio dos modelos para testes para a gente começar a dar uma olhadinha nesse tipo de mercado que tem bastante gente que precisa se informar sobre, precisa entender o nível de desempenho que entrega. Espero que a gente tenha começado a dar nossa contribuição nessa área. E para mais vídeos, placas de vídeo, gamers e profissionais, agora a gente tenta. É só assinar o canal que vocês ficam sabendo quando a gente coloca para trabalhar essas workstations e ver no que dá. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.